E pelo jeito o cacique Sererê tá morrendo de saudade de voltar pra Papoda Ele tá querendo um 7 de setembro contra o Alexandre de Moraes em 2024 Se liga no convite do cacique Sererê Eu sou cacique, pastor, missionário Sererê Chavante Exilado na Argentina Exilado político Estou junto com o dia 7 de setembro de 2024 Chegou a hora de impeachment o delinquente e frator vagabundo Ministro Alexandre de Moraes Impeachment já! Eu já não sei se o homem aí é cacique Se ele é missionário, se ele é pastor Ele diz que é de tudo um pouco, né? E segundo ele está asilado lá na Argentina Mas até onde a gente sabe, o governo argentino até o momento não deu asilo pra nenhum bolsominho Eles estão lá de atrevidos, né? De intrometidos, se escondendo da justiça brasileira Já o cacique Sererê aqui, eu não sei, né? Porque não tem nenhum mandato de prisão contra ele Já que ele saiu livremente pela porta da frente Tendo que cumprir certas medidas cautelar Mas o homem é bravo, gente Ele está aí de novo, índio, né? Ele estava meio aduentado, parece que tomou um sangue Recuperou um pouco Já está começando a atacar o ministro Alexandre de Moraes E você, o que que acha? Deixa aí nos comentários Você acredita que o Sererê está com saudade da Papuda? Ou é porque ele é o patriota de verdade? Música Música Música